Tá na hora de você plantar o seu francês! Bienvenue à L'Incroyable Univers avec Elisa! Eu sou Elisa Tuchon-Fingerman e hoje você vai começar a plantar o seu francês. Como assim, Elisa? Bom, é importante que você saiba que quando você quer dominar uma língua, não adianta você simplesmente aprender palavras ou estruturas gramaticais. Você precisa entender também a cultura dessa língua e o tipo de perguntas e de comentários e de conversas que podem surgir quando você estiver falando francês. Por exemplo, os franceses adoram fazer uma atividade manual que é E por isso, existe uma expressão muito usada que é Se eu traduzisse ao pé da letra, ficaria ter as mãos verdes. Mas é claro que isso não significa ter as mãos verdes mesmo, mas significa que você é muito bom com plantas, com jardim, com flores. Agora, como que usa essa expressão, Elisa? Eu poderia dizer, por exemplo, Etienne a les mains vertes, Etienne a les mains vertes. Ou encore, mon frère a les mains vertes. Que esplendido, Flá! Então, para vocês poderem dizer gel e a les mains vertes, vocês precisam saber um pouco do vocabulário do jardinage. O vocabulário do jardinage em francês. Então, nós temos Repita comigo! Mas você precisa também saber um pouco sobre as plantas e as flores. Então, vamos ver um pouco do vocabulário de plantas e flores. A primeira coisa é uma árvore, a gente fala Repita comigo! Um arbre com B Um arbre e é masculino Um arbre, très bien! Um arbusto, a gente falaria Um buisson, um buisson Très bien! E cette belle fleur, essa linda flor? Un azalée Vou falar aqui alguns nomes de outras flores, para vocês anotarem também. De lavande Un orquidée Un orquidée Un coquelicot Un coquelicot Et vous? Quelle est votre fleur préférée? Então, me conte! Est-ce que vous avez les mains vertes? Et est-ce que vous avez une fleur préférée? Et cette vidéo a été faite, spécialement, pour Emilia Alves. Emilia Alves, Est-ce que vous avez une fleur préférée dans votre jardin? Et je vais sentir cette bonne odeur! Ah! Ah! Se inscreva no meu canal E não esquece de ativar o sininho Para receber absolutamente tudo do Évec Elisá E mergulhar de vez na língua e na cultura francesa C'est parti? Allez, venez!